Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui para dar mais um recado para vocês, que é o seguinte Quando vocês acessarem o nosso site, se você for ali na página dos produtos É ali quando você clica no produto que abre aquele produto específico Que você consegue ver as imagens e tudo mais, a descrição técnica de cada um deles Ali a gente está colocando um desenho técnico do bocal Então através desse desenho você consegue ver o diâmetro da borda, interno, externo A profundidade, o furo, o volume do copo, todas as medidas você consegue ver nesse desenho técnico A gente está fazendo isso para facilitar para vocês, para que você tenha mais segurança na hora de escolher o seu bocal Então se liga nisso, vai lá no nosso site, na área de produto E tire um bom proveito desses desenhos técnicos Um forte abraço, até o próximo vídeo